Primeiro lugar, não me julguem. Acabei de acordar, só para gravar esta parte. Segundo lugar, não julguem o meu bigode à cabana. Está bem, eu não tive tempo. Como é que é pessoal? Daqui o valor ganas e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês já viram no título, ou se calhar nem viram o título, só clicar no vídeo. Vamos fazer aí umas prank calls. Este vídeo foi gravado aí com o pude Samuel. Um gajo não é um educado de Portugal, estão a ver. Acho que fiz também umas prank calls aí engraçadas. Mas já, não vou estar aqui a falar muito, principalmente porque a câmera está a ficar sem bateria. Mas antes disso, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Está a passar aqui o meu Instagram. Sigam-me lá, é bastante importante. Estou lá para o Poeta Sena, sempre. E podem aparecer nos vídeos e assim. E também no Twitter, não é? Um gajo não faz grande cena no Twitter, mas era fixe ter seguido, eu já. E vamos então começar. A primeira prank vai ser ligar para restaurantes. Tentar reservar uma mesa para levar. Ou seja, vou tentar comprar uma mesa aos restaurantes. É isso. Tarde, eu gostava de reservar uma mesa. O mais rápido possível. Preferência amanhã. Quanto às pessoas? Então uma mesa normal, aquelas para quatro. Mas diga-me, fazem entregas ao domicílio, certo? É que ainda não me pediu a morada, não estou a entender. Não. Não fazem entregas ao domicílio? Não. Então tenho de ir buscar a mesa ao local? Não. Então? Para... Se calhar não é reservar. O melhor termo será comprar. Não, mas eu não faço as mesas. Está a vender as pessoas. Vocês não vendem mesas? Não. Então e se eu pagasse? Não, eu preciso delas, perca, desculpa. Não, eu pago bem. Se pudesse vir com duas cadeiras também. Não, obrigada. Sério? A sério. Obrigado. Ela foi destrangue, assim. Não, não, não. Eu preciso delas. Eu preciso delas. E as amigas. Fala mais alto, fala mais alto. Fala mais alto. Ok, eu estava a falar com esta voz assim de pássaro, coisa. Boa tarde. Teram-me com a música, está a falar a sério. Está-me a gastar o dinheiro, é isso. Estas valentes porcos. Boa tarde, estou a falar para a t***. Sim, sim. Eu gostava de reservar uma mesa. Não sei se é possível. Estou a ver que não. Não, não, desculpe. Para quando? É um bocado urgente. Não sei se pode amanhã. Amanhã, a jantar? Não, não, não. Mais cedo possível. Amanhã. Amanhã? Sim, sim. Antes. Antes do almoço? Não pode ser. Só ao meio-dia. Então pode ser ao meio-dia. Pode ser ao meio-dia, então? Sim, sim. Mas diga-me, qual é que são as dimensões? Sim, sim. É para quantas pessoas? Para quatro pessoas, é uma mesa normal. E prefere dentro ou fora? Dentro ou fora do quê? Dentro do restaurante ou fora do restaurante. Ah, aquelas dentro do restaurante. Estas que a minha mulher queria. Então, para quatro pessoas podemos juntar duas mesas. Ah, só tem mesa... Pois é, já não me lembrava. Então eu só queria uma mesa mesmo. Uma mesa para quatro pessoas dentro. Sim. E fazem entregas, certo? Fazemos entregas? Não, não fazemos entregas. Então tem de ir buscar a mesa ao local, é isso? Tenho de ir buscar a mesa ao local? Sim. Desculpa, vou passar a minha colega. Ok. Então, sim, uma tarde, diga. Então é assim, eu estava aqui a reservar uma mesa com o seu colega. E pronto, eu perguntei se faziam entregas ao domicílio. Não, não fazemos entregas, mas isto é só aqui no restaurante. Ah, é? Então tenho de ir buscar. Pronto, está bem. Quero marcar a mesa. Era isso que eu estava a fazer. Ah, não. Mas pode-me dizer as dimensões? Dimensões? Sim. De quê? Da mesa. Altura, largura. Peço desculpa, mas eu não tenho uma fita, mas eu não lhe consigo dizer isso. Mas eu precisava de saber... Mas eu quero especificar porquê, para eu lhe conseguir ajudar. Então, porque se eu vou ficar com a mesa, preciso de saber. As dimensões da mesa? Exatamente. Peço desculpa, mas eu não sei as dimensões. Pronto, então se calhar depois eu passo aí e via-se que consigo... Se quiser, dá-me uma especificação mais ou menos para eu perceber porquê é que... Ah, pois, eu se calhar expliquei-me um pouco mal. Eu fui aí ao vosso estabelecimento com a minha mulher. Sim. E ela gostou muito das vossas mesas. E aconteceu que hoje, eu sem querer parti uma mesa que tenho aqui em casa e queria ver se conseguia levar uma daí. Ah, você queria levar uma mesa nossa? Sim, eu reservei uma mesa para levar. Você quer comprar uma das vossas mesas, é isso? É, sim. Não, como é óbvio, não. Isto aqui não é uma loja de renda familiar, como pode perceber que estão restaurantes. Mas a minha mulher gostou muito das vossas mesas. Eu pagaria o que fosse necessário. Vai ser o aniversário dela, é tudo para a semana. Pois, pois, é complicado. Não é possível. Então não me pode dizer onde é que compraram as vossas mesas? Não, não, também não sei. Epa. Bem, aqui tem conosco uma fita médica. Tira uma foto e está ficando bem, não? Acha? Não é isso. Pois, mas não é a mesma coisa? Ela gostou mesmo das vossas mesas? É, acredito que é a mesma coisa. Você compra o marmo, cobrar as bandeiras e está novamente em bolo. Até fica melhor porque é feita por si. Ela vai gostar mais ainda. Pois, mas eu não trabalho muito bem com madeiras e assim. Grato, pá. Eu queria marcar mesas sempre ao ano. Não, eu queria reservar mesmo para levar. Até pensei que mais alguma quantia conseguia levar uma ou duas cadeiras. Claro, claro, pois. Muito obrigado, então. Eu é que agradeço e o resto de hoje um dia para ti. Espero que encontre a mesa para a sua esposa. Obrigado e bom resto de dia de trabalho. Vou ter, de certeza. Obrigadíssimo. Muito top. Essa foi boa. Essa foi boa. Passa para ser a mesa. Não, essa estava feliz. Está tudo bem? Só sou outro gajo. Panhar no cu. Comprar uma mesa no IKEA. Eu apareço na câmera bem escuro, mano. Eu não estou com este tom de pele. Não estou a entender. Próximo prank vou ligar vários youtubers que eu conheço e vou pedi-las em namoro. Já, essa é a prank. Eu nunca ligo a ninguém. Agora eu vou estar a ligar assim de nada a pedir em namoro. Vocês estão a ver, não é? Não vai correr assim tão bem. Está bem da quente, fuck. Ok, vamos começar. Lili on screen. Chegou à caixa de correio. Mi, Ciara. Ei, não pode estar a ver-te agora, Che. Não. Estou? Sim. Olha, eu tinha uma cena séria aí para te falar. Estou a ser sério. Tipo, eu não vou estar aqui com grandes cenas, olha. Queres namorar comigo? Não. Porquê? Estás feio. Pareces um macaco. Já vi. Ei, agora estou-me a sentir mal. É brincar. É brincar. É realizado a palavra. É para dar. Ok, pronto. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Uau, percebeu logo que era um vídeo. Claro que percebeu que era um vídeo. Nunca liguei ninguém. Agora para o título, Sofia Viana. Estás lá a atender? Estou. Estou. Oi. Olha, queria falar contigo, mas é uma cena séria. É, é que tu fazes. Não está tudo bem. Epá, eu não sei como é que te vou dizer isto, mas tipo, eu vou logo direto ao assunto. Queres namorar comigo? Estou para comer. Estás a gozar comigo. O quê? Estás a gozar comigo. Não estou a gozar, estou a falar a sério. É, não há nada a te feito, assim, olha. Claro. Claro. Não, eu já te queria dizer isto há algum tempo, só que tipo, nunca tive assim coragem, estás a ver? É, e agora às vezes assim, a pica-toda? Então não queres, é isso. Oh pai, porra que não, nós somos amigos, nossa, pô, mas não é de chamar. Mas é porquê, porque tens mais chupos do que eu, é isso. Não, mas é isso que podes dizer, eu entendo, estás a ver? Tipo, eu morrei no YouTube agora. Eu não namoro por causa da Tatiana. Então? Tipo, nós somos amigos, é Tatiana, pô, não dá para ser mais. Está-se bem, então, é na boa. Olha, mas dá para te meter na miniatura? Dá, dá ou não? Dá, amor. Dá? Claro. E no título? Sim, sim. Está-se bem. E depois eu dou-te os créditos e metade do cash do vídeo. Ah, então é só que eu quero, então tá. Tá, tá. Tá, tchau. A sério? Pá, sinceramente, o melhor é virar gay, porque um gajo, com gajas não se dá essa fama. Vou gozar o quê? A próxima prank foi feita pelo meu puto Samuel. Voltávamos a ligar a restaurantes, porque olha, estava a bater bué, já, estávamos a curtir bué das reações. E ele tentou reservar uma mesa para agosto de 2020 para 40 pessoas. E já, vejam lá como é que correu. Boa tarde. Estou sim, boa tarde. Estou a falar aqui com a... Exatamente. Eu queria reservar uma mesa. Sim. Seria possível? Então, era para 40 pessoas. Era para 4. Era para 2020. Para 2020? Porque vai ser o meu casamento e a minha gente queria um lugar para comer. Ah, para um casamento. Nós não fazemos esse tipo de evento. Não, mas não vai ser um casamento dentro da sua taberna. Vai ser só para a gente comer. Eu estou dizendo que... Epa, está bom dar barulho. Epa, está bom dar barulho, pá. Olha, vai pro car... Está muito barulho aí no fundo. Vai, tchau. Epa, está bom dar barulho atrás. Eu não consigo ouvir a senhora. As pessoas estão a comer. Para mais ou menos 60 pessoas. Quanto? 60 pessoas. 60 pessoas? Sim. E era para quando? Para dia 25 de agosto de 2020. 2020? Sim. Já há muito cedo ainda para marcar. É muito cedo para marcar. 2020 ainda há muito cedo. Falta dois anos. Sim, mas eu vou-me casar nesse dia e a gente já tem a certeza. Faltamos a agenda para 2020. Ah, pá. Então faço uma agenda para 2020. Então, eu estou aqui para pagar uma soma de dinheiro bem grande. Henry, falo de com o patrão. Estou falando só um bocadinho. E com o patrão. E com o patrão. Eu queria reservar uma mesa. A sua chamada encontra-se em espera. Ah, é? Boa tarde. Boa tarde. Olá. Ok, vá, vá para o car... Não queria reservar uma mesa, seria possível? Para quanto? É para 40 pessoas. 40 pessoas? Sim. Vai ser impossível. Porque nós não temos esse número de espaço. Então, qual é o máximo de pessoas que podem juntar? Não, agora vamos. É 8. Brrr. Ah, então o resto pode comer no chão. Não, eu moro na França. E eu vou-me casar com a minha esposa em 2020. E a minha família, então, vai vir da América, porque eu sou americano. Nós viemos ser mais ou menos umas 40 pessoas. Bom, se só dá para reservar 8. Nem eu posso comer com a minha esposa e os meus pais e os pais delas na mesa. E o resto como no chão e na cozinha. Eu tenho um cagado por rir ao tal. Você tem pouco comido no meio da avenida. Aí já está. Então a gente podia fazer um piquenique. A gente levava as mesas para fora. Exatamente. Olha, eu até precisava conseguir comer e tudo. Sim, então eu tirei para reservar para 8 pessoas para 2020, em Agosto, no dia 23. 23 de agosto de 2020. Sim. Vocês só podem reservar uma semana antes. É muito tempo de despedir. Sim, mas Jessi, nós já temos a certeza que eu vou-me casar com a minha esposa. E espero bem que tenha a certeza disso. Eu também. A gente falta 2 anos para se casar. Eu já gosto. Ok, vá, fica bem. Adeus. Então vá, fica bem, tipo, mambo, eu vou-te ficar. E eu e eu. Essa foi boa. Essa foi boa. E bem pessoal, fecho o vídeo. Espero sinceramente tenham gostado. Foi um vídeo de prank calls um bocado diferente. Baseámos um pouco só em restaurantes e youtubers. Por isso é, deixem o vosso like se gostaram do vídeo. Comentem aqui em qualquer cena em baixo. Comentem aí umas ideias que vocês tenham de prank calls e assim. Depois aqui na tela vão aparecer 2 vídeos muito tops de prank calls. Um deles foi o ano passado, onde também está o Samuel. Muito top. Um dos vídeos mais engraçados que já gravei. E outro também foi há uns meses atrás. E é isso. Sigam-me nas redes sociais. É bastante importante. Por isso é, fiquem bem. Até à próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.